O Teatro César em Mariana recebeu na noite de sexta-feira a cerimônia de entrega de comendas realizada pela Câmara Municipal. Foram ao todo 15 condecorações, entre elas as de mérito educacional professora Naná Moisés, de mérito cultural padre José Dias Avelar e de mérito social Monsenhor Vicente de Lácio. O evento buscou o reconhecimento de personalidades atuantes no município. Mariana é uma cidade de heróis, mas são heróis silenciosos e que através de uma comenda como essa, dá vida a essas pessoas, mostra o trabalho delas de transformação da sociedade, da transformação cultural e principalmente dos nossos queridos professores que são as pessoas mais importantes nesse processo todo. Maria Ângela Pereira é professora há 17 anos na rede de ensino pública da região e foi uma das homenageadas a receber a comenda de mérito educacional. Ela é coordenadora do CVT, Centro Vocacional Tecnológico de Mariana. A cada dia, a cada contato com uma turma diferente, eu sou professora de língua inglesa, então eu tenho muitos alunos, porque eu só tenho duas aulas por semana, esse aprendizado é constante e essa realização é exatamente nesse aprendizado. O que eu aprendo com eles, e a gente às vezes pode ouvir um professor falando e acreditar que é demagogia, mas não é, a gente realmente aprende com eles. E hoje, o que a gente vive na educação é muito confortável, né? A nossa postura em sala de aula hoje é extremamente confortável, porque a gente tem a possibilidade de perceber o que eles trazem para a sala de aula e como é que a gente pode acrescentar e melhorar e aprender junto com eles. Isso é a realização, com certeza, de um professor. Ao final da cerimônia, o presidente da Câmara de Vereadores, Bruno Moll, aproveitou para apresentar ao público o novo modelo de gestão do Legislativo. O plenário de Mariana é o primeiro do Brasil a implantar o CSC, Centro de Serviço Compartilhado. Nós temos a grata satisfação de ser a primeira Câmara do Brasil a implantar esse sistema inovador de gestão que é o CSC, é o Centro de Serviço Compartilhado. O que é isso? É um sistema que nos permite controlar melhor os recursos da Câmara Municipal, que hoje nós temos um orçamento de 14 milhões de reais. Então, nós teríamos, nós não tínhamos e agora nós temos esse modelo de gestão que nos permitirá uma economia de recursos. Um exemplo que nós podemos dizer é o nosso concurso público, que nós estamos aí, dia 31 agora daremos posse, e nós não tínhamos um corpo efetivo para dar continuidade aos trabalhos da casa. Porém, o CSC, quando eu tive conhecimento, eu fui no governo de Minas, na Secretaria de Planejamento e Gestão, buscar conhecimento, informações sobre esse modelo de gestão. Então, nós ficamos lá 30 dias estudando, o meu corpo técnico todo estudando, e nós participamos ali de várias audiências, de vários seminários, e implantamos o CSC em Mariana em fevereiro deste ano. Ele também aproveitou para fazer o lançamento do selo que materializa o apoio de toda a Câmara na construção de uma UTI no município, a ser realizada em breve. Mariana terá a sua UTI, a Prefeitura já está empenhada, algumas entidades também estão empenhadas, e a Câmara entrou aí nessa campanha, porque nós entendemos que nós precisamos e podemos ter uma unidade de tratamento intensivo na nossa cidade, e a Câmara não poderia ficar de fora. A Câmara não poderia ficar de fora.